E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com Phoenix Point. Galera, esse Perimot tá voando por aqui, tá causando um estrago absurdo, mano. Eu não sei o que fazer, galera. A única coisa que me restou foi fazer algumas missões. Vamos na ordem aqui. Catacomba of Despair tá, tipo, muito longe. Eu não vou lá. Tem essa daqui, Rise by Scene by Virtue of Fall. Vamos nessa daqui? Vamos direto lá? Opa, terminou uma pesquisa. Pandora no Evolution. Beleza. O que a gente pesquisa agora? Ah, tá. E é pra pesquisar a pistolinha. Vamos pegar o Combat Program. Que é pra... A nave... A nave conseguir lutar contra essas criaturas gigantescas aéreas. Deixa aqui nessa base aqui, rapidão. Base info. Vamos consertar o gerador de energia da base. Pronto. Aí sim. Vamos consertar isso aqui também. Beleza, galera. A gente tá consertando essa base aqui. Esse gerador... Não, não vou construir nada, não. Deixa consertando. Na nossa base. Vamos fazer. Tá construindo uma Fabrication Plant. Beleza. Tem uma pessoa na base. Sem problema. Bora. Continuar. Vamos direto na missão. Na volta a gente explora esses lugares aqui. Que eu tô com pressa. In his essays, my great-grandfather recounts the story of the ill-fated Chinling Bashan expedition of 1915 and the journal of Lei Meng, the leader of the mission, who found evidence of a forgotten proto-civilization deep below the ground. There is also mention of James Dawson, a British photographer who stole most of the precious samples recovered by the team. What became of Dawson has always been a mystery. But now I know the mundane truth. He died here in the mountains, forgotten and alone. This proto-civilization, could it hold the key to defeating the Pandora virus? Caramba. They say history repeats itself. Has all of this happened before? Caramba. Uma proto-civilização, mano. Beleza, vamos investigar esse lugar. Caverna contém corpos de um bem caucasiano. Está difícil de identificar a princípio. Está amarelo. Folhas em volta. A pele dele está toda zoada. Uma mochila cheia de fotografias e péssimos quebrados no jarro. Bora ver. Aí. Já foi? Caramba. Pensei que fosse... Catacombs of Despair. Não está toda a missão nenhuma, galera. Ah, beleza. Preciso olhar aqui. Vamos terminar primeiro esse aqui do Aerial Space Program. Vou voltar a... Opa. O Berrimut levou bichos para poder raidar. Ué, cadê? Está falando que o Berrimut lançou bichos para poder raidar o assentamento dos humanos. Ih, mano. Só desastre, cara. Meu irmão. Meu irmão. Só desastre, cara. The Fastering Skies. Beleza. Um organismo colossal conhecido como Berrimut. Caramba. Está infectando os humanos com uma nova mutação do Pandora Vírus. Está matando outros. Caralho, mano. Vou pegar esse cara. Esse Berrimut. Activate Pandora Flyers. Pandora Flyers seriam as naves que a gente precisa usar, mano. Caramba, cara. Vou explorar aqui que está perto. Não tem muito que eu possa fazer, sinceramente. Eu tenho que terminar esse combate programa. Para poder fazer alguma coisa contra o Berrimut. Na real, eu posso ir atrás desse bicho aqui. Opa, terminou. Novos itens para manufatura. Beleza. Veio novos itens. Ei, podes. Isso aqui é casamantinho para ser destruído. Os soldados podem fugir. Interessante. Tá bom. Deixa eu só ver uma parada aqui. Quero muito pegar uma tecnologia que vai me ser útil, mano. Sinceramente. Vamos pegar esse projeto Glória. Que é o da missão que a gente tem feito ali. Vamos atrás desse bicho voando aqui. Pera, personnel? O que tem aqui? Ah, tem como recrutar soldados? Assalte? Vou recrutar para outro lugar ali, mano. Tá, vai estar com bastante comida. Beleza. Tá aqui nesse lugar aqui, caso precise dele. Vai lá. Tá, vamos defender desse lugar aqui. Eita. Eita. Essa é a pesquisa da própria civilização, Randolph. Se você não puder começar o meu projeto, eu vou ir para a Vendendium Corporation. Há um outro ataque, Tobias. A equipe de excavação está perigada e eles não são os únicos. O que é se os Pandorans sabem o que estamos fazendo e estão tentando parar isso? Eles não são apenas brinquedos de sangue. Beleza, parece que tá dando muita merda, galera. A escavação dessa proto-civilização. Você está fazendo um erro, colonel. Os últimos atos Pandorans não foram um acidente. Eles estão atingindo todo mundo relacionado ao Projeto Glory. Me enxergar em uma localização não vai mudar de coisa. Não! A doutora responsável foi presa. O que será que está acontecendo? Beleza. Tem que ir atrás dessa mulher. Tem que libertar ela. Mas vamos vir para cá primeiro? A enfrentar esse bicho aqui. A Thledra está atingindo. Opa, tem que proteger esse lugar aqui. Pandora, nível de ameaça alto. Cara! Ameaça alto, mano. Vambora, galera. Vou levar todo mundo. Japonês. Teuzinho mal. Café. Profit. Vai geral. Ae, vambora. Cara! Seguinte. Ah, tem muita estrutura aqui para a gente proteger. Inimigo pra caramba para esse lado aqui. Aquele bisorinho aqui. Mimidon. É o seguinte. Eu vou colocar esses personagens. Tudo aqui em cima. Eu sei como fazer isso. Caso o teuzinho mal. Move pra cá, vai. Provavelmente a gente não consiga. Vamos, move pra cá. Para dar cover. Japonês. É o seguinte, japonês. Move pra cá. Nossa, o japonês está com pouca vida, mano. Nossa, tem bicho novo, galera. O cara passa do bicho, mano. O cara passa do filho da puta. Caramba, o cara passa dele é maior do que aqueles outros lá que a gente inventou. Vamos pra cá. Reposicionamento. Espero que isso funcione. Opa, o infiltrator. Vamos para o movimento. Tem que focar. Vamos tirar. Nossa, que mira. Que mira, porca, mano. Que mira, porca. Esse cara. Vou falar uma coisa pra você. Esse cara é porca. Pra cá. Não resta para o vizinho. Acquiringa o target. Bastante inimigo pra esse lado aqui. Vou atirar mesmo acima. Opa! Dei bastante dano. Acima de um dano. Olhos pulados. Vou atirar. Nossa! Nossa! Ainda dei dano em quem estava atrás, hein? Nossa, não vai acertar daqui. Acerta nunca daqui. Talvez acerte esse aqui. Pensar. Vamos entrar pra cá pra frente, pra gente não ter problema. Aquele... Maximum effort. nossa mano e mira ruim cara e mira a unha da da fé puta merda fé irá ruim e aí meu deus do céu eu tenho que usar a senhora 7 e será mano será que acerta aquele bicho daqui carro vai tá certo nossa acertei os inimigos beleza tem tem um cara só ajudando a gente a resistência daqui nossa como que você cara como que serra um tiro desse seu lado tá ligado e aí o e aí o óleo e aí é o Eu aviso isso Vai tudo morrer Tô ficando reforços É, por isso que o turno tá demorando a acabar Tô ficando reforços inimigo É, mano Groud Ih, mano, esse aqui desaparece Esse aqui é novo também Nossa, tá cheio de inimigo aí Pesa Mais um Mirmidon Vai atacar o objetivo Não tem nem como defender aquele objetivo ali O objetivo ali daquele lado vai quebrar já Tá, seguinte Acho que o certo seria eu descer Porque a Mirada aqui eu não consigo Vou dar o grito Eu vou descer pra cá Pra no próximo turno bater neles Atirar neles no caso Eu só Vim pro outro lado Vou descer, tipo O que eu penso Cara, eu vou jogar uma granada ali, mano Tô de palhaçada com a minha cara Nossa, eu desmatei a natureza Isso melhor funcionar O braço do outro caiu Atira o atalho Quebra Bom, eu vou mover a ferra pra cá Eu vou pegar a ferra pra cá Vou pegar a ferra pra cá Vou pegar esse cara com a gente Eu morri por sangramento, mas eu vou atirar mesmo assim É isso realmente o melhor que eles podem fazer? Vou mover esse cara pra cá Pra ajudar, porque ali tá cheio de inimigo com couraça Posso atirar nele? Posso É melhor atirar nos caras que tão aqui perto Na real, vou atirar nele Tô com medo de acertar meu aliado, vou mirar nas pernas do bicho Aí sim, hein, mano Tá, agora o Profit Profit é o seguinte Profit não erra Vira os Profit Tem um trabalho Profit Tem um trabalho de não errar o chico Ativa a tua habilidade Ativa a tua habilidade Tem um trabalho Profit Vamos só acabar com isso Lerta a cabeça desse bicho Boa Caramba, tu acertou o torso, mano Porra, Profit Vai, mira na cabeça Eu acho que eu ganhei alguns danos Vai dar bastante dano ainda Tem um bicho ali pra cima Tem um outro ali destruindo Aqueles bichos ali não tem o que fazer Eu vou estar lá Eu vou estar lá Vou fazer a mesma coisa com a Irina Vou pufar a gente Caramba Vambora Esse cara não pode ficar vivo Ah, nossa Que foi um bom tiro Então beleza Nessa direção tem aliado né Então vou meter um Overwatch aqui Caso o inimigo passe por ali Vou rezar pra gente acertar um tirinho neles Obrigado por ativar os scanners Beleza, esse cara... Ah, é um outro carinha Boa, bom tiro Oh, o inimigo morreu O sangramento matou o inimigo Mano, o gafanhoto deles vai quebrar aquilo ali Esse bicho aqui está apavorado Eu estou no movimento Caça ele, Teuzinho Ataque sucessivo O que a arma desse cara faz? Não tem ideia Do quão bom é essa arma aqui Não sei como é que a mira dela é, nem nada Se ela vale a pena Subir aqui Vai lá, Fer Fer sozinha da conta de um bicho, pelo menos Ele tem um bicho aqui Vai sair Cadê o bicho? Mano, era pra ter um bicho aqui dentro Ah, agora já era, mano Toma Dei porrada nele Agora meio que já era, né? Eu gastei ponto pra caramba Vou andar pra cá O bicho vai ter que me bater Ou a gente sobe aqui Vamos subir com um japonês aqui Putz, mano, aí é foda, cara Vamos lá, vamos dar overwatch Eu estou preparado Ah, pronto Profit, não erra o tiro Profit Tem um trabalho Que é não errar o tiro Deserte o tiro Pelo amor de Deus Essa carapaça não vai dar dano nele Vai ter que ficar nas pernas dele Boa 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 Boa, Profit E agora não deu se funcionou, não Cara, vamos vir pra cá Morreu tudo daquele lado Até desse lado aqui Da overwatch Será que vai ter inimigo pra cá? Da overwatch também Vamos mover pra cá pra cima Sniper Pra ela poder ter visão dos inimigos desse lado Peri, né? Opa Opa, tinha inimigo no meio Ah, não É um aliado É um Sniper Dois Caras Ah, ele vai O bicho atacou o objetivo, mano Olha isso, cara O cara de overwatch ali fora não ataca O cara não enxerga nada não Sacanagem Eu vou pegar esse maluco pro nosso lado Eita, sob controle nosso Sacanagem, galera O cara não Vai, Fer Mata ele, Fer Boa Acabou a missão Boa Fer O poder nível Irina O poder nível E sim Só os topzera Aê Nossa, a gente ganhou muita coisa, galera Ganhamos muita recompensa por ter ajudado eles Olha Tecnologia de fusão nuclear Beleza Sinidrian Provavelmente parece estranho para você Prova de construir um mundo melhor Um mundo Rádico diferente Do que a maioria de nós Criamos em Bem, eu tenho certeza Que é muito utópico Mas Por que Nós tão facilmente Acertamos o mundo Deve ser pior E não podemos imaginar Deve ser melhor O mundo Pode ficar bom Eu concordo Estou feliz Que nossos valores Estão alinhados Pelo menos Neste Mata Por favor Continue pensando Em que tipo Replace all Tá, seguinte A gente defendeu aqui, né A gente tem que derrotar agora Esse bicho voando aqui Que foi o Meu objetivo principal Vamos lá Vamos lá, mano Ameaça média Tá, a gente tem que só usar As habilidades direitinho Vamos lá Quando ele atirar na gente A gente tem que usar Manobra evasiva Ah, evadi Usei manobra evasiva De novo Agora não dá mais Para usar Pô, agora é só atacar direto Tem nem mais Que um inimigo possa fazer Morre Mais um Aí sim, hein GG, galera Ó Recompensa, 300 Ganhamos reputação Para todo mundo Beleza At this moment We have a couple Of really important Projects running The sword Zara will be pleased To hear that She is one of the most Passionate advocates Of Disruption Debrahimo A gente veio Umas missões De conseguir Repelir o bicho Against the mist Tá, seguinte Prisoners of Ice Save in Helena Eu acho que o certo aqui Save in Helena Que é o negócio da escavação Da DLC Mas como esse bicho aqui Tá dando tanto trabalho Tem um ninho aqui Para a gente limpar, galera Caramba, mano Pensar Tô pensando seriamente O que que eu faço Deixa eu upar primeiro Aqui as habilidades A Fera Ela tem cura também Igual as outras Personagens Eu vou guardar Pontos Para poder Transformar a Fera Em uma classe Agressiva Fica muito tempo Mas eu vou guardar A Irina Tem bastante Pontos Para a gente Ah Beleza Vamos pegar isso aqui Ela ganha uma mira maior Enquanto tem inimigo Longe dela O Prophet Pode adicionar veneno Nas balas dele Vou pegar isso aqui Bioquímico Aqui vai dar bastante dano Japonês Não tem o que pegar Euzinho também não Cara Vamos fazer essa missão aqui Mano Defender o laboratório De Sinedrion Contra essa névoa Pera aí Vamos começar agora não Vamos em pesquisa aqui Pegar essas três paradas aqui Isso aqui é uma Pesquisa da pistolinha Isso é bom Só checar Ver se não tem Nenhuma tecnologia Boa Para a gente pegar Movimento Diamante Proved magic kit Isso é bom Mano Mas por enquanto não Tá Deixa Deixa isso aqui Por enquanto Pesquisando a pistola Vambora Special mission Vai todo mundo Do jeito que tá Mano Aí Vambora Proteja a área Proteja a área Cara Pera Profe A gente precisa de kit médico No inventário dele Não Teuzinho No caso Parece que tem um ponto A toa Qual a área Que eu tenho que proteger Que não tá muito claro Só matar todo mundo Ficou claro Isso aqui Galera Vamos já invadir aqui Se tem alguém aqui dentro Não Ninguém Não sei se a gente Manda a ferra Do lado de fora Acho que eu vou É curar o japonês Com ela O que é o nosso movimento? O que é o nosso movimento? Ele tá sem o kit médico No inventário O japonês Olha que idiota Ele O japonês idiota Mano Pra cá pra fora É perigoso Mano Vão arregaçar A gente aqui Pra fora Vou só entrar aqui Vou dar um dash Pra entrar O jogo fala Secure the area Mas pede os inimigos Vamos dar os snipers Pra cima Bota pra cá Pro flanco O prophet E a irinha Pra cima Cuidado Eu estou movendo Hum Hum Ela consegue Expodar inimigos De longe Temos esquecido Disso Nossa Esse é um gunner Mano Gunner Dá muito dano Será que eu mato? Matei Melhor Sniper Eu estou preparado O Jacob É o cara Que tem mais cura Com a habilidade Aqui 30% de bônus Que lindo Tem um inimigo Por aqui Mano Só encerrar Aqui Eu estou Vamos fazer isso Deixar alguns do lado De fora Alguns do lado De dentro Cadê A gente não vê os inimigos Não tem inimigos Não tem inimigo revelado Ainda Aham Olha lá Vai atirar? Vai atirar? Não Não atirou não Não sei que ele fosse atirar Mano Vamos para cá Vamos mover ela lá Para cima Cuidado Sniper E no high ground Tango Encontrado Inimigo Para cá Eu duvido Que eu acerto Vamos dar Quick aim Aqui Eu duvido Que eu acerto Vamos lá Na cabeça De novo Espera aí Vamos lá De novo Opa Vamos no braço Eita Eita Mano Inimigos Maiores É Inimigo Que dá percepção Beleza Na real Vamos vir para cá É mais difícil Do bicho Me acertar Vamos fazer isso Beleza 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 Lembrando que eu tenho um vírus quando eu atiro com esse personagem aqui Vou mirar no braço Defecto Dois inimigos aqui na frente Dois inimigos aqui na frente Como que não morreu cara Ai é sacanagem Bele Morreu Cara Bande aqui Na frente Beleza Tem Um Dois Tem três Aqui Beleza Essa missão não vai ser difícil Se a gente matar todos eles rápido Não vai ser difícil O medo aqui é o seguinte O medo desses inimigos seria um problema muito grande Ao longo prazo O bicho aqui está desse lado Já fodeu Eu não queria que eles atirassem Esse aqui Esse aqui está envenenado E com o vírus Eu não queria que eles tivessem Esses aqui Vou ter que andar até aqui Para atacar Estou indo Vamos lá Vamos 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 lá, Ferra Ferra vai pra cá Hum, rapaziada Então vamos ver esse personagem aqui lá pra frente Feuzinho Aproveita pra cá, vai Pode dar suporte pra cá, pra esse lado Agora que é tudo certo Lembrando que essa é uma missão de reduzir o tamanho da névoa, né Nossa, deve ter muito bicho escondido no mapa Porque não tá dando pra ver Olha lá, fizeram uma névoa pra ficar invisível Que safado Vai, atira Errou Mais um bruto Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos flanquear o bicho por aqui. O jeito é esse, japonês. Tira tudo no torso. Boa, japonês. Trabalho. Agora corre. Meu Deus, japonês. Você tá cudido, japonês. Caralho, japonês apanha muito. Caralho, toda hora eu tenho... Ah, pá. Peraí, peraí. Será? Será, galera? Ah, droga. Deu bastante dano. O bicho era pra aparecer invisível aqui, mano. Tranho. Peraí. Peraí. Acquiringar o target. Hostile. Tá sangrando e vai morrer. Ele tá com o vírus e tá sangrando. Ele provavelmente vai morrer no próximo futuro. Agora o outro ali é que me preocupa, porque tá invisível aqui. Talvez a Irina acerte ele. Vamos fazer isso. Estou prontado para acertar. Não acerta não. Acerta porque ela é sniper. Sniper tem percepção não, mas... Já nesse bicho. Já na pinça dele que é o que dá dano. Erra aí. Puta que pariu. É isso realmente o melhor que eles podem fazer? Entrar em pânico, os inimigos não vão entrar. Vamos só pra cá. Eu vou estar lá. Nossa, japonês. Nossa, japonês idiota. Você vai apanhar tanto. E no? Ah... Os piuganeiros no japonês. O spin Handybroth. Espl�� pelo hija. Que� espírito? O invisível ta bem aqui? O invisivel pulou pra cá. Eita porra! Ele não morreu para o Fírus e para o... Vai correr. Ah, ele vai morrer para o sangramento. Eu morri para o sangramento, mano. Bicho aqui. Errou o tiro. Errou os dois Fírus. Errou todos os Fírus. Ele está cego na névoa. Ele não acerta o tiro. O que ele vai fazer? Eu acho que ele vai só morrer, mano. Ele vai sangrar até morrer. Bora, bicho. Burgou uma vez? Voltou para a névoa. Os abos a momoshi. O demônio do gás oculto. O japonês, ele ia morrer se ele tivesse apanhado na porrada. Ele só sobreviveu porque ele está com veneno. Nossa, japonês. Que japonês idiota. Mano do céu. Ah, está pronto. Vamos curar o japonês. Vamos curar ele com o nosso índice médico. Ele é uma vida inteira de japonês, mano. Estão se levantando. Caralho. Tem mais vida que peru ele. Vamos. Matar esse bicho. Target down. Será que eu posso só atirar nessa direção? Ou seria uma burrice tremenda? Acho que é uma burrice tremenda. É só entrar aqui de volta. Seria a coisa certa. Vamos dar uma porrada nesse bicho aqui. Pá. Aí, fé. Aí sim, mano. Ó, o bicho trocou uma pistola. Não vou mexer, não. Passo seguinte. Fer, corre pra cá. Joga uma granada lá, Fer. Aí sim, hein. Profit. É teu. Moving. É teu, mano. Meu Deus. Eu vou nem mirar. Aê. Caramba, mano. Dream Team. É o Dream Team, mano. Não tem estrela nesse, nessa missa. Eu estou feliz que você decidiu nos ajudar. Mas eu espero que o projeto Phoenix e a poliphonic tendência possam, pelo menos, reconhecer que essas atcas no mist-repellers não são uma coincidência. De alguma forma, o vírus Pandora está defendendo seus interesses estratégicos. Diga-me, você acha que nós realmente podemos coexistir com algo assim? Isso é o que a Zara disse, também. Muito bem. Espero que eu estou errado. Esse Nedryon está mais amigo da gente agora. Dá para construir coisas aqui nessa base. Access Lift, Satellite Superlink. Colocar aqui um Living Quartals. E um Fabrication Plant. Deixa construindo. Isso aqui está terminando. Vai dar energia para a gente. É isso aí, mano. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? No próximo vídeo, a gente mata mais alienígenas junto. Falou!